Aqui você passava despercebida, né? Porque aqui é mistura e tal. Não é que nem na China aqui, ou tipo, você chamava atenção também, é gringa. Ah, sim. É porque no Rio eu não sou muito... Não consigo misturar totalmente com os cariocas, né? Porque a minha pele é muito branca. Você não é de ir pra praia, direto. Não, assim, é porque minha pele vira o camarão, né? Eu não bronzeio, eu viro camarão e depois tudo descasca. Nossa. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado. A minha pele é... Se viesse pra São Paulo talvez era mais fácil, mas lá no Rio todo mundo bronze. É, lá no Rio todo mundo bronzeado. E eu cheguei, aquela branquela, porque era fevereiro, março. Na Rússia é tipo, inverno, inverno. Nossa, sem sol. E então eu cheguei transparente, transparente mesmo. Então, e ainda não falava português, as pessoas olhavam pra mim assim. É porque hoje em dia o Paquito é mais branco que ela, olha lá. Nossa, para, cara. Nossa, deu um reflexo aqui, né? Brilhando, brilhando. Não, era muita loucura. Eu cheguei assim, uau, que isso. Assim, todo mundo misturado. Mas você gostou do que você, assim, dá... Ah, achei muito interessante. Achei muito diferente, porque é algo que a gente não tem, assim. E o pessoal recebe muito bem a gente de fora, né? É, as pessoas estão muito fofas. É russa, vamos lá. E aí faz brincadeira, tenta falar a língua. É, muito legal. Só que o que eu não esperava e o que eu tinha que... Demorou um pouquinho pra aprender é que... Eu não sei aqui em São Paulo. Eu acho que aqui as pessoas, né, tipo, se fizeram um compromisso, meio que assim. Ah, sim, Rio esquece. No Rio, é tipo, vamos marcar. Vamos marcar, ô, até hoje, né? Aí quando... No Rio... Não, vamos se encontrar, claro. E você achava... Não, então vamos marcar. Colocava na agenda, tipo... Exatamente, eu sou russa, então, assim, marcou, marcou. Lá é assim, né? Voltar a hora na sua casa é aquela hora. Sim, e assim, as pessoas quando me conheciam, eu falava, ah, acabei de chegar, tô procurando aulas, né, dou aula de russo, de inglês, né, quem quiser. Ah, sim, eu tenho um primo de amiga que quer aprender inglês, vou passar seu contato pra ela. E eu, opa! Nossa, consegui o trabalho. Vai passar meu contato, então eu já vou conseguir o aluno. Esquece. Nunca ninguém entrou em contato comigo. Nunca. Uns 10 pessoas que falaram que eu vou te ajudar. Nunca ninguém entrou em contato comigo. É muito de brasileiro, não. Não, deixa comigo que, porra, vem comigo. Não, no início eu achava que era coisa pessoal, eu achava que, tipo, poxa, pessoas não gostaram de mim, não sei o quê. Depois eu entendi que, ah, realmente, hoje em dia eu já faço a mesma coisa, ah, vamos marcar. É. Vamos nos ver. Ainda bem que você veio aqui, né, já pensou se fosse comigo assim também? Vamos marcar o podcast? Opa, vamos marcar. Um dia estamos aí. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.